Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de cartas aqui com a gente, de Baralho Cigano. Eu sou o Leandro, estamos no canal Lunação Esoterismo. Esse que é o segundo vídeo aqui do nosso domingo. Já tivemos um vídeo mais cedo hoje mostrando como as coisas seriam no dia de hoje considerando a energia lunar, algo que eu vou tentar colocar mais vezes por aqui, tá? Porque são mais informações para a gente no dia a dia referente à vida, certo? E nesse vídeo, então, com Baralho Cigano, a pergunta que eu vou responder analisando as cartas é devo procurar por ele ou por ela, você que está sentindo falta de alguém, que não está percebendo ali o movimento da outra parte e que gostaria de tomar uma atitude, mas tem medo de fazer isso, não sabe se deve ou se não deve, né? Então, aqui com a mensagem das cartas a gente vai ver se vale a pena uma iniciativa da sua parte, se você deveria se encorajar para fazer isso ou se é melhor realmente ficar na sua, deixar passar um pouco, ver como é que as coisas se desenham de acordo com como a vida propõe, né? Então, vai ser uma leitura rápida aqui, certo? Eu já embaralhei as cartas, antecipei uma etapa para nós, deixei para cortar aqui junto com vocês e vamos colocar cartas aqui na esquerda e na direita para você poder fazer a sua escolha e ganhar uma resposta, então, de acordo com a questão proposta no vídeo. Cartas na esquerda e na direita, então, alguns segundinhos para a sua escolha, devo procurar por ele ou por ela, a gente vai tentar chegar a uma conclusão de acordo com o que as cartas mostrarem, né? Enquanto você está escolhendo o seu monte para ter uma resposta, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, ativar as notificações, convidar alguém para assistir aqui junto com a gente, né? Quem você saiba aqui também gosta das mensagens das cartas no dia a dia, da área esotérica de modo geral. E vamos junto por aqui, né? Enquanto eu estava fazendo aqui o meu pedido para você se inscrever, dando os recados, acho que já foi o suficiente para você escolher as cartas. Então, vamos nessa. Partindo aqui pela esquerda, vai ser uma análise rápida, tá, gente? Para a gente poder entender se vale a pena tentar uma procura aí ou se não, né? Se você deve fazer isso ou não. As cartas não vão te mandar procurar ou o contrário, elas vão te passar informações que vão servir como parâmetros para que você chegue à sua decisão, tá? As cartas não decidem por você, ok? Então, para quem escolheu ali na esquerda, olha o que abre para a gente, ó. O urso, as flores e a cegonha. O que a gente percebe aí? Que a carta do urso pode mostrar um certo apego, né? Da sua parte. Se você está pensando em procurar alguém, significa que você experimenta um sentimento aí, uma vontade de ter alguém ao seu lado, mas alguém que não está aí. Se você está pensando em procurar, né? Seja para uma conversa, seja para voltar, né? Para reatar um relacionamento. Parte disso é apego, né? Ao passado, às coisas já vivenciadas. Mas não é só, né? A gente tem a carta das flores que mostra algo de verdadeiro também. Então, pode ter uma parte de sentimento e uma parte de apego das coisas que a gente se acostuma a viver e que não consegue se desprender delas com facilidade, né? Mas aí você precisa avaliar, então, em você. O que é maior? É um sentimento sincero? Você consegue identificar isso? Ou é um orgulho ferido? De repente, uma teimosia numa questão do passado? Um apego? Enfim. Essas duas cartas aqui mostram as duas possibilidades e eu te peço, então, para avaliar o que pode ser mais forte em você, tá? Para ter mais clareza sobre isso. E aí a carta da cegonha, de acordo com o que você vai, então, verificar aqui, ela vai te encorajar a essa procura, né? A tentar explorar as possibilidades, a quebrar a rotina, a fazer algo diferente. Então, se de repente esse algo diferente depende de uma iniciativa, você pode tomar, né? A carta da cegonha fala sobre as coisas acontecendo de uma forma diferente, então, ter uma postura diferente de como foi até aqui, certo? Então, isso é possível. Conclusão. Nós vemos que uma procura da sua parte pode acontecer, né? Você poderia dar esse passo. Caso você consiga identificar que realmente vale a pena, que realmente é um sentimento sincero, que não é um apego, que não é um orgulho ferido, né? E aí você vai, então, avaliar. Se você se encoraja para entrar em contato com aquela tal pessoa e não somente esperar que essa tal pessoa te procure, tá? Cabe para você essa iniciativa, mas avalia, reflete. De acordo com o que as cartas te mostraram, combinado? Muito bem. Então, vimos nas cartas da esquerda que isso é possível e depende aí de algumas coisas que você vai ter que procurar entender internamente, né? Antes de uma decisão precipitada, de repente emotiva, né? Sem pensar direito, sem avaliar direito, tá? Cartas da direita agora. A gente vai fazer a mesma coisa para você que escolheu aqui. Vamos ver o que o baralho te diz aí, de repente, para te ajudar na sua decisão. Temos a raposa, a criança e o livro. A carta da raposa pede para você ir com calma, né? É uma carta que fala sobre cautela, sobre uma necessidade de observação, tá? De também procurar entender melhor o que você está sentindo, o quanto vale a pena e se você deve fazer isso, certo? Então, é ter calma. De qualquer forma, mesmo que você, por exemplo, chegue à conclusão de não, eu vou procurar, eu vou entrar em contato, enfim, eu vou pelo menos tentar, eu diria que você não deve fazer isso agora, por essa carta da raposa. Porque ela pede calma, ela pede cuidado, ela pede para você entender onde vai pisar, né? É a observação, certo? A carta da criança, ela fala sobre perspectivas futuras, esperança, né? Então, ela traz uma energia positiva, que de repente poderia gerar um bom resultado da sua procura, da outra pessoa podendo te corresponder, tá? Mas isso daqui, como fala de perspectivas futuras, de esperança, daquilo que a gente pode alcançar, então reforça um pouco mais a ideia de você não tomar essa atitude agora, essa decisão agora, apenas considerá-la, tá? E a gente tem o livro fechando aqui, falando sobre o quê? Sobre, de repente, a ideia de uma descrição aí, né? De um comportamento, assim, mais na sua, tá? Para entender melhor a questão. Então, a questão do entendimento está aqui no livro, que é o que eu falei, né? É um convite à sua reflexão. Procure entender a força desse sentimento, a sinceridade, o quanto você realmente quer isso, ou se não, de repente, pode ser uma carência, a falta de alguém, né? E aí a gente tem a tendência de querer voltar para trás, né? Em dados momentos, sendo que não seria o melhor para nós. Então, é procurar ter o esclarecimento disso, certo? Se você chegar à conclusão que sim, não, tudo bem, é por aí mesmo, para mim, eu já tenho a convicção, é um sentimento verdadeiro, certo? Aí, a carta da criança mostra boas perspectivas aí, tá? Mas, por enquanto, para você não agir, a raposa, ela identifica a hora certa para agir. Ela não vai de qualquer jeito ali, se enfiando de cabeça, tá? Então, isso daqui, de repente, significa que você precisa o quê? Prestar atenção, observar para entender quando há uma chance ali, que é o momento ideal para você, para uma conversa, para uma palavra que você vai encaixar na posição certa do quebra-cabeça, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a conclusão aqui é que nós chegamos com essa leitura de cartas. Devo procurar por ele ou ela? Enfim, as cartas indicam que sim, que você pode fazer isso, mas não é o momento, é preciso observar a carta do livro. Inclusive, tem um entendimento sobre como fazer, né? Fala muito sobre uma estratégia, qual estratégia você vai adotar, né? De que forma você vai fazer essa abordagem, tá? Então, é não se precipitar para conseguir enxergar, inclusive, o melhor caminho para a sua atitude, para a sua ação, que sim, pode ser colocada em prática, né? Mas não exatamente nesse momento aqui, tá? É a hora de analisar, é a hora de observar, de prestar atenção, identificar a hora certa. Combinado? Então, é isso, gente. Fizemos mais um tema aqui. Espero que tenha sido útil para quem se propôs a vir acompanhar e estava precisando desse tipo de resposta das cartas. Como eu disse inicialmente, o baralho não vai te trazer ali uma resposta pronta. Nossa, então, pronto, o baralho falou, eu vou lá e faço, eu vou lá e não faço. Ele traz, as cartas trazem ideias, né? Que você vai assimilar para te servir como parâmetros, para te ajudar na sua decisão, que será sempre sua, tá? Mas a gente fez aqui uma interpretação. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro no canal. Uma excelente semana.